a entrada do Paulo Guerreiro, com jogada desde 19 de outubro, partida contra o Bahia e o último gol dele foi marcado no dia 19 de setembro contra o Sporting. É a primeira participação do Paulo Guerreiro, já conseguiu fazer o toque pro Vinícius Júnior. A carceira fechadinha, 0 a 0, o Flamengo então ataca. O primeiro não conseguiu chegar nessa bola. O Flamengo, o Guerreiro tocou lá na direita, o Guerreiro levantou e volta a utilizar essa jogada talvez mais ainda, a jogada era o Flamengo pensando no Guerreiro. O que aconteceu primeiro, nessa chegada do Moledo, Luiz Flávio não afetou, porque ele preferiu esperar pra ver se o Flamengo levaria vantagem. A vantagem não tem conseguido, o René Peca acha que o melhor desfecho pra jogar é a bola jogada na área, ao invés de tentar trabalhar na trafota de longe. O Guerreiro pode até arriscar o chute mais forte, direto, prestando atenção lá o Danilo Fernandes. Pode ter a bola na área, o Guerreiro bate direto e dá um susto ali no Danilo Fernandes e atira de meta. Primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. Vivo Clãs Família com ligações ilimitadas. História, né, que vai confirmar o Flamengo na liderança. Vai, no caso do Internacional, é a parte do lançamento. Tirou o Moledo, rebote, Paquetá. Agora ele tá ali, querendo ter aquela volta perfeita, né. Retornando a jogar e balançando a rede. Guerreiro preparado pra bater com a direita. Tem o canhoto Lucas Paquetá. É a outra opção. O Luiz Cláudio Oliveira já alertou todo mundo ali na barreira e quem tá por ali. Barreira dentro da área. Lá vem a cobrança do Paquetá na barreira. Voltou o Paquetá, bateu! 25 minutos do segundo tempo! E pegando o Levote! A bola sobe, vem Moledo por cima ali do Guerreiro. A tropega, a chamada cama de gato, né, do Guerreiro pra cima do Moledo. E por que é que destacarem, mano? Um gol se longo, né? O Palmeiras com oito. O Flamengo vai a 10. O Flamengo tocou pra trás de primeira. Paulo Guerreiro bateu, a bola sumiu demais, foi embora. Primeiro futebol do Flamengo. O time do Flamengo parte pro ataque. A bola chega no Vinícius Júnior. Ajeitou, tocou pro Paquetá. Escapuliu, né, porque não foi percebido ali pelo... Tocada na direita. Chega Patrick pra retomar pro time do Inter... Minutos do segundo tempo! O Flamengo amplia. Faz dois a zero pra cima do Internacional e se aproxima da vitória! Everton! Mais três minutos. Vamos até os quarenta e oito. Vai uma graça ali o Vinícius Júnior. O Flamengo vai chegando à vitória. É! Fechando pro avanço ali de Paulo Guerreiro. Ele faz o passe pro Jean Lucas. Marcado, girou o garoto. Tocou a bola pro Vinícius Júnior. Mais um menino da base do Flamengo. Pedalou, o torcedor curtiu. Vinícius bateu, bateu françado. O primeiro, o toque de calcanhar do Guerreiro. E a bola agora sobra pra Brenner. O Internacional então tenta partir no contrato. Pegando de forma incrível o chute do Iago. E agora tem o contra-golpe do Flamengo. Vem pro meio o Vinícius. Tentou o drible, ficou no chão ali o Vinícius Júnior. E não houve nada. E o Flamengo vai conquistando grande vitória.